O Jornal da Manhã Os homens sem paz O abismo engole Milhares de vidas Que descem perdidas A cova cruel Mas enquanto isto Os salvos em Cristo Cantando esperam Olhando para o céu Volta Jesus Mas volta logo Pois a terra se desune E em toda parte A injustiça está impune E o amor de muitos Esfriando está Volta Jesus Mas volta logo Pois a tua noiva amada Está sofrendo Vendo tanta coisa errada Por favor Senhor Volta logo Para nos buscar Os homens te negam E se desagregam Os jovens se entregam A vícios venais A imoralidade Invade a cidade Meu Deus A maldade está sendo Demais Por isso a igreja Orando almeja Ó Cristo que seja Bem logo Apogeu Em que o alarido Dos santos remidos Se ouça subindo A glória de Deus Volta Jesus Mas volta logo Pois a terra se desune E em toda parte A injustiça está impune E o amor de muitos Esfriando está Volta Jesus Mas volta logo Pois a tua noiva amada Está sofrendo Vendo tanta coisa errada Por favor Senhor Volta logo Para nos buscar Por favor Senhor Volta logo Para nos buscar Volta logo Jesus O amor é fruto De um coração Temente a Deus Quem crê em Deus Sente o amor No coração Só pensa em paz Harmonia Nos momentos seus E sempre pronto A estender a sua mão No seu interior A paz reinando está Pois sente a paz Em todo o seu fulgor Sempre é feliz Com aquilo que o Senhor Lida Só sabe amar Só vive o amor O amor existe Queridos meus Ele nasceu No coração de Deus O amor existe Existe sim Porque eu sinto o amor O amor em mim Só é feliz Nesta vida Quem viver o amor Pois é o amor A essência do viver Amando ao próximo Assim nos manda o Senhor É bem feliz É bem feliz Quem amando Compreender Que é bem melhor O sorriso A desabrochar Como se abrem Pétalas a flor Braços abertos E prontos Para abraçar Lembrando que Deus é amor O amor existe Queridos meus Ele nasceu No coração de Deus O amor existe Existe sim Porque eu sinto O amor em mim O amor existe Queridos meus Ele nasceu No coração de Deus O amor existe Existe sim Porque eu sinto O amor em mim Porque eu sinto O amor em mim Porque eu sinto O amor em mim Orienta-me Senhor Na vida Orienta-me Senhor Aqui Orienta-me Senhor Te peço Necessito Meu Senhor De Ti És o alvo Da minha Esperança És a bússola Do meu Bater És escada Que me leva A vida Essa estrada Que me leva Ao céu Orienta-me Senhor Te imploro Pois se choro É porque sou Mortal Mas além da morte Terei vida No esplendor Da casa paternal Orienta-me Senhor Querido Pois enfraquecido Está meu ser Faz de mim um instrumento Vivo Vem usar-me pelo teu poder Quero ser trabalhador No campo E a semente espalhar assim Quero ser o verdadeiro crente O meu Deus O meu Deus Vem habitar Em mim Orienta-me Senhor Te imploro Pois se choro É porque sou Mortal Mas além da morte Terei vida O esplendor O esplendor Da casa paternal A seara está branca Já é tempo de ceifar Vamos todos para os campos Ricos frutos apanhar Quando o cesto estiver cheio A Jesus vamos levar É Jesus que está chamando Vamos todos trabalhar Vamos trabalhar Vamos trabalhar Vamos trabalhar É Jesus que está chamando Vamos todos trabalhar Vamos trabalhar Se unirmos nossas forças Quando Cristo nos chamar Venceremos com certeza O poder de Satanás Quantas almas que perecem Que precisam se salvar É Jesus que está chamando Vamos todos trabalhar Vamos trabalhar Vamos trabalhar Vamos trabalhar Vamos trabalhar É Jesus que está chamando Vamos todos trabalhar Vamos trabalhar Vamos trabalhar Vamos trabalhar É Jesus que está chamando Vamos trabalhar Vamos trabalhar É Jesus que está chamando Vamos trabalhar É Jesus que está chamando Vamos trabalhar É Jesus que está chamando É Jesus que está chamando só quando você Cresceu O Deus quer Ah isle Deus Deixem de ser enganado É Jesus que está chamando A igreja o espera O caminho do pecado Para a perdição o leva Os seus pais estão orando Para o retorno seu Não seja filho das trevas Seja um filho de Deus Não pense que nosso Deus O terá por inocente Você conhece a verdade Mas prefere andar errado Não brinque com esta vida Pois a morte é sem aviso Tem que ser filho de Deus Para morar no paraíso Deixe de ser enganado A igreja o espera O caminho do pecado Para a perdição o leva Os seus pais estão orando Para o retorno seu Não seja filho das trevas Seja um filho de Deus Troque a guerra pela paz Troque as trevas pela luz Do jeito que você faz Está longe de Jesus Não seja tão insensato A mensagem você entende Seja um filho de Deus Seja um filho de Deus Não seja só filho de crente Deixe de ser enganado A igreja a igreja o espera A igreja o espera O caminho do pecado Para a perdição Para a perdição o leva Os seus pais estão orando Para o retorno seu Não seja filho das trevas Seja um filho de Deus Não seja filho das trevas Seja um filho de Deus Não seja filho das trevas Seja um filho das trevas Seja um filho das trevas Uma voz no silêncio da noite Entomando uma linda canção O meu sono de leve embalou Com ternura e dedicação Eu quiser embalar-te mãezinha Com carinho e maior gratidão Cantarei neste dia feliz A alegria do meu coração Mãe querida Quero teu nome exaltar Sombras que vão Luzes que vêm Luzes que vêm planear Oh, minha mãe Vem dirigir Este meu caminhar Anjo do bem Sonho de amor Quero sonhar Uma voz no silêncio da noite É doando uma linda canção O meu sono de leve embalou Com ternura e dedicação Se eu quiser embalar-te mãezinha Com carinho e maior gratidão Cantarei neste dia feliz A alegria do meu coração Mãe querida Mãe querida Quero teu nome exaltar Sombras que vão Luzes que vêm Luzes que vêm clarear Ah, minha mãe Vem dirigir Este meu caminhar Anjo do bem Sonho de amor Quero sonhar Diz-se aos filhos de Israel Que marchem Diz-se aos filhos de Israel Que marchem Que importa o mar Areia, o sol O ar é bom A noite escura Em serena madrugada Sim, ouviu-se a clarinada Do grandioso general Eis a hora triunfal Foge a noite E vem o dia Corajosos a marchar Enfrentando os inimigos Para Canaã chegar Diz-se aos filhos de Israel Que marchem Diz-se aos filhos de Israel Que marchem Que importa o mar Areia, o sol O ar é bom A noite escura Oh, soldados destemidos O clarinja ressoou Para a luta sem temer Pronto e sempre E sempre a combater Enfrentai-se os perigos No caminho da vitória Condenou do conquistai Os laureis da imensa glória Diz-se aos filhos de Israel Que marchem Diz-se aos filhos de Israel Que marchem Que importa o mar Areia, o sol O ar é bom A noite escura Diz-se aos filhos de Israel Que marchem Que marchem Diz-se aos filhos de Israel Que marchem Estou no vale Escura está Mas lá na frente Uma luz eu posso ver E uma voz ressoa Suavemente e boa Vem filho meu Eu quero te guiar Meu pai Já estou indo E uma grande multidão Comigo vai Oh glória a Deus Amém Para Jerusalém Já estou indo Meu pai Estou no vale Da aprovação A minha cruz A minha cruz Não é um peso Para mim A minha cruz A minha cruz Irmão Tem sido O meu bordão Que me conduzirá Ao lar Sem fim Meu pai Meu pai Já estou indo E uma grande multidão Comigo vai Oh glória a Deus Amém Para Jerusalém Já estou indo Meu pai Estou no vale Mas vou subir Ao monte Onde os anjos Esperam por mim E cantarei Então Como a congregação Os anacristo Filho de Davi Meu pai Já estou indo E uma grande multidão Comigo vai Oh glória a Deus Amém Para Jerusalém Já estou indo Meu pai O dia vem E não está tão longe O grande dia Em breve surgirá Será glorioso O dia esperado Quando nas nuvens Meu Jesus voltar O dia vem O dia vem E está bem perto O dia do Senhor Pois Cristo volta Para buscar seu povo Envolto em glória E cheio de esplendor E cheio de esplendor Tocam clarins Enchendo toda a terra O som celeste Se ouve a ecoar O dia chega O grande dia Para o salvo Em Cristo Em Cristo exultar Em Cristo exultar O dia vem O dia vem Será terrível O dia do Senhor Pois Cristo volta Para julgar o mundo Será juiz Será juiz Não mais o salvador Mas para o salvo Será dia de glória Contentamento Dia de emoção E eu espero Com alegria Com alegria Será o dia Da minha redenção Aquele que não ama Não conhece Deus Aquele que não ama Não conhece Deus Aquele que não ama Não conhece Deus E não terá o nome Escrito lá no céu Não fale mal Do próximo Porque é pecado Quem julga Seu irmão Também será julgado Se tu estás em pé Cuidado Para não cair Conserta a tua vida Para com Jesus subir Aquele que não ama Não conhece Deus Aquele que não ama Não conhece Deus Aquele que não ama Não conhece Deus E não terá o nome Escrito lá no céu O crente Para ser crente E também um bom cristão Tem que perseverar Vigilante em oração Crentes murmuradores Lá no céu Não entrarão Porque o nosso Deus Não é Deus de confusão Aquele que não ama Não conhece Deus Aquele que não ama Não conhece Deus Aquele que não ama Não conhece Deus E não terá o nome Escrito lá no céu Você que guarda mágoas Contra o seu irmão Cuidado que o Senhor Pode lhe pesar a mão Abre o seu coração Dando lugar somente a Deus E assim você terá Seu nome escrito lá no céu Aquele que não ama Não conhece Deus Aquele que não ama Não conhece Deus Aquele que não ama Não conhece Deus E não terá o nome Escrito lá no céu Natal, Natal, Natal Natal, Natal Entoam pastores Anjos em coro Cantando louvores Glória a Deus Nas alturas Paz na terra As criaturas Lá no céu Uma estrela brilhou Fulgurante Em lindo esplendor A verdade Deus revelou Nasceu em Belém O Salvador Natal, Natal Natal, Natal Entoam pastores Anjos em coro Cantando louvores Glória a Deus Nas alturas Paz na terra As criaturas Adorai o bom mestre Jesus Confiados em seu grande amor Revelado na rua de cruz Os anas cantai Os anas cantai Em seu louvor Natal, Natal Entoam pastores Anjos em coro Cantando louvores Glória a Deus Nas alturas Paz na terra As criaturas Se eu estiver em alto mar Eu sinto A presença De Deus Se nas selvas Me encontrar Eu sinto A presença De Deus Se eu estiver Em casa Ou na igreja Seja onde for Que eu esteja Eu sinto Eu sinto A presença De Deus Quando caminhando vou Eu sinto Eu sinto A presença De Deus E se trabalhando estou Eu sinto A presença De Deus Se feliz Se feliz Minha alma está Cantando Ou se está Meu coração Chorando Eu sinto A presença A presença De Deus E se a noite E se a noite Vem chegando A presença De Deus A presença De Deus A presença Tchau, tchau.